Agora é rolê doido Tá filmando já Pagulho doido agora Aí juninho do grau Os meninos aí Tá pra formar uma equipe aí As vestruz Passou eu todo Deixa eu ver se eu acompanho os meninos ali No grau Olha ali Blade do grau Pegou Olha aí Blade Aí é o monstro do abroz velho Blade Segue lá no Instagram dele Tá Vão Doi Doi do grau Pegar ali Gabriel do grau Olha aí Aí sim No suicida Aí sim Gabriel do grau Peguei lá no RL Aí sim Porra Olha o corte de giro ainda Pra tirar uma braba Eu pensando que era Blitz ali Eu pensando que era Blitz ali Ah o negócio tá ruim É só o grau que voa E aí Ah E aí Esse rolê foi de última hora, tá ligado? O pessoal acompanhou os outros meninos ali, e é isso aí, família de menor motovlog, quem não se inscreveu, se inscreve lá, deixa aquele like, o famoso joinha, tá parecendo o Cássio Marcos, 26 da Norte, valeu 26, tamo junto, o Bisco tá gravando, salve, salve, porra, o menino passou no voado caralho, eu acompanho os outros ali, e é isso aí, segue de menor motovlog lá também no Instagram, Facebook, Whatsapp, vou deixar meu número aí na descrição, e vou deixar meu WhatsApp aí na descrição, beleza? pra vocês aí se comunicar com o de menor motovlog. ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí olha o cavalão do galo tirou onda na RL olha o zerinho ali olha o Gabriel olha o moleque doido aí vai é aí você está desenrolado é isso aí pessoal vamos finalizar o vídeo agora e eu vou filmar mais outro estamos juntos